Música O Daiag, distrito agroindustrial de Aparecida de Goiânia, já existe desde 1989. Ocupa uma área de 1 milhão e 100 mil metros quadrados, às margens da BR-153, local estratégico para escoamento da produção. Atualmente, conta com 43 empresas, dos segmentos de construção civil, cimento, tintas, alimentos, fertilizantes. E já não há mais vagas disponíveis aqui há 20 anos. Ninguém entra e ninguém sai. Diante de todo o crescimento da cidade, havia uma reivindicação antiga por mais espaço. O novo distrito agroindustrial vai atender uma demanda histórica para a expansão do setor produtivo. O Dianote, distrito agroindustrial Norberto Teixeira, vai ser maior. A área do antigo presídio semiaberto tem 2 milhões de metros quadrados. Vão ser investidos aqui 130 milhões em recursos para infraestrutura, ruas, asfalto, água, energia e esgoto. A previsão é de que 200 empresas se instalem aqui, com capacidade de geração de até 30 mil empregos diretos e indiretos. As obras devem ser finalizadas até 2026. Vai ser o segundo maior distrito do estado, menor apenas que o Daia, em Anápolis. O espaço vai ser gerenciado pela CODEGO, que deve abrir em breve um edital para as empresas interessadas. Por determinação do governador, a CODEGO e a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, nós baixamos uma portaria, criamos uma comissão. E essa comissão, eu acredito que nos próximos 30 dias, vai estar publicando um edital. Nesse edital, nós vamos dar toda a transparência para os critérios, como serão selecionadas essas empresas. Assim como o distrito de Anápolis tem uma vocação farmacêutica, o Dianote terá foco em indústrias ligadas ao agronegócio. Ele vai receber todas as empresas, indústrias ligadas ao agronegócio. O agronegócio é muito amplo. Nós podemos ter uma fábrica de trator, ao mesmo tempo podemos ter uma indústria alimentícia. E sobre esse assunto, nós conversamos agora com o secretário estadual de Infraestrutura, Pedro Salles. Boa noite, obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, Fernanda. É uma satisfação e uma honra poder estar aqui, nesse valoroso espaço, falando desse assunto tão importante, que é o desenvolvimento econômico do estado de Goiás, sobretudo desse novo distrito que o governo do estado vai inaugurar lá na cidade de Aparecida. Boa noite, seja bem-vindo. Eu citei aí essa demanda represada que existe há 20 anos. Tem empresa que entrou ali quando foi fundado e nunca saiu, né? E tem gente batendo na porta para entrar e não tem vaga. É exatamente isso que esse outro distrito vem suprir, essa demanda. Exatamente, Fernanda. Aparecida cresceu, se desenvolveu. Tem estes outros distritos que já não têm mais capacidade de absorção da demanda da cidade. E não apenas isso. Tem também toda a demanda de Goiânia e proximidades. Empresas que estão se desenvolvendo, precisam de oportunidades e muitas vezes não conseguem mais locais de instalação. Então, o Dianote, que é o distrito lá chamado Norberto Teixeira, uma homenagem a um ex-prefeito, ele vai vir justamente para absorver essa demanda. Com a vocação do agronegócio, como falou muito bem o nosso presidente Francisco Júnior da Codego, o distrito é uma ação em parceria da Secretaria de Infraestrutura com a Codego, vai ter essa vocação para o agronegócio, mas pode também, assim como é no DAIA, que tem a vocação do polo farmacoquímico, pode ter também outras empresas de outros segmentos. Que tipo de indústria, por exemplo, do agronegócio? É ração, é máquina agrícola? É ração, sementeira, máquina agrícola, adubo, fertilizante. É um segmento do agro muito vasto. Já tem algumas empresas em vista? Porque normalmente tem uma âncora que atrai todas as outras, né? Já tem essa âncora? Fernanda, já há manifestação de empresas que estão nesses distritos, que geram empregos, já provaram pujança e desenvolvimento e que querem expandir, querem aumentar a sua capacidade produtiva ocupando novas áreas. Então, mas como o presidente Francisco foi muito feliz ali na colocação dele, não há que se prestigiar A ou B. Nós vamos fixar um edital com critérios, né? E mediante esses critérios, aquele que melhor pontuar, aquele que mostrar mais capacidade de investimento a curto prazo, geração de emprego, recolhimento de tributos, estes serão os privilegiados para instalar-se nessas áreas. E não faz diferença se é goiana ou não, né? Se pode ser nacional, pode ser internacional, desde que tenha esses critérios. É, preenchidos os critérios, estabelecidos os marcos no edital e feito a impessoalidade do processo, né, Carlos? Porque isso é fundamental. Se ela vem de São Paulo, se ela vem do Nordeste, se ela já é goiana, o importante é se instalar, se instalar rápido, empregar e recolher tributos. É isso que gera desenvolvimento. Vocês têm uma noção da procura? Vai faltar espaço? Fernanda, eu acredito que vai faltar espaço. A demanda, ela é muito grande. Goiás é um estado em desenvolvimento com o crescimento do PIB no dobro da média nacional. Nós estamos muito ligados às commodities primárias, ao agronegócio. É um mercado que está em alta, gerando investimentos, gerando interesses de empresas de fora. Então, Aparecida, como a sua reportagem muito bem colocou, há um tempo já dilatado, já sem oferecer novas áreas. Então, eu acredito sim que o interesse vai ser muito intenso. Eu imagino que a escolha de Aparecida deve ter gerado alguma ciumeira em outros municípios que também têm vocação industrial, como é o caso mesmo de Anápolis e Tumbiara também, que tem um polo industrial grande. Esses outros polos serão beneficiados? O DAIA, por exemplo, pode crescer? Carlos, não há necessidade desse ciúme, vamos chamar assim. Aqui a gente tem uma disputa saudável, que é aquela disputa por geração de emprego e renda. Primeiro, por um motivo, que aqui é uma situação que era uma área da administração penitenciária, que ela não se desenvolveu porque ali tinha o semiaberto e uma pendência histórica com a cidade de Aparecida que ficava lá. Nenhum município, por razões óbvias, quer sediar um estabelecimento da administração penitenciária pela inquietação que aquilo gera. Então, tinha aquela área, tinha aquela disponibilidade e tinha essa questão do semiaberto que deixará de ocupar aquele espaço e vai ocupar um espaço dentro do complexo penitenciário lá do CEPAI. E a cidade de Anápolis vai ser objeto da próxima ação da CODEGO. Como o presidente Francisco muito bem colocou ali na fala dele, breve, mas precisa, a Anápolis agora passa a ser objeto de estudo da CODEGO para análise da expansão do DAIA. Tem uma área lá chamada Área da Plataforma Logística Multimodal, uma área que foi preparada para a expansão do DAIA cuidadosamente. Para os próximos dias sairá um edital estabelecendo os critérios, tanto como para o próprio Dianote de Aparecida. receberemos essas propostas e vamos definir as empresas que vão ocupar lá a área da expansão do DAIA também para os próximos meses. Então, Aparecida é contemplada com essa dívida histórica lá, questão do semiaberto, e a Anápolis, sobretudo, também será contemplada com a expansão do DAIA. E tem outras áreas? Porque se existe a demanda em outras cidades, de repente, aqui perto, também existe essa possibilidade? Fernando, importante a sua pergunta. Por exemplo, depois dessas duas ações importantes da CODEGO com a Secretaria, Anápolis e Aparecida, vamos estar publicando o próximo edital de abertura de distrito, que será na cidade de Caldas Novas. Então, a cidade de Caldas Novas, o prefeito Kleber trouxe essa demanda ao nosso governador, foi feito um estudo, contratação de um projeto, e será instalado em um distrito industrial também, na cidade de Caldas, que está se desenvolvendo muito. Alguma coisa para Rio Verde, que também tem vocação industrial? Carlos, Rio Verde já tem um distrito da CODEGO, né, e também tem um do município, né, o prefeito Paulo do Vale administra um distrito lá também. Aí é o caso de estudar a possibilidade de ampliá-lo, mas não faz parte do raio de ação mais imediato. E acontece que se a gente não tiver capacidade de abrigar essas empresas, principalmente as goianas, a gente começa a perdê-las, né, elas saem para outros estados, isso já está acontecendo? Sem dúvidas, e é o que a gente não deseja, e os dados da economia goiana revelam que, na verdade, nós estamos conseguindo mantê-las aqui, produzindo, empregando e gerando desenvolvimento, como disse, acima da média nacional. Mas essa é uma preocupação perene, né, conseguimos agora um trabalho importante em Aparecida, vamos expandir o Daia, vai abrir Caldas Novas, tem as outras cidades que podem expandir, tem a própria cidade de Goiânica, a gente também tem que pensar uma solução sempre que possível, mas é o desenvolvimento do Estado chegando e a gente cuidando para que ele seja bem recebido. E que gere emprego e renda, de fato, que é o que interessa. Obrigadão pela sua presença aqui, até a próxima. Obrigado, Carlos, obrigado, Fernanda, contem conosco sempre que necessário for. Uma boa noite para você. Boa noite, até amanhã, tchau, tchau.